Olá, gente! Tudo bom com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, bom, gente, hoje eu tô aqui pra mostrar mais um filetóis que chegou, que eu já almocei, agora são 12h20. E, gente, lembrando que se a ordem estiver desorganizada e eu postando vídeo, não liguem, porque algumas vezes eu confundo os vídeos, entendeu? Mas não liguem, ok? E vamos lá. Bom, gente, esse é um filetóis que, tipo assim, não é muito... Oh, meu Deus, que lindo, maravilhoso! Pum! Entendeu? Não é, não. É um filetóis muito legal, o nome dele é Bat. Gente, e é esse aqui, ó, eu comprei da cor verde, que é esse aqui, é o elastiquinho, que pode ser amarelo, vermelho, azul, verde, que é esse aqui, eu comprei verde. E, bom, gente, a função dele é... Isso aqui, gente, você pode fazer basicamente quase em casa. O que que acontece? Isso aqui é feito com aquele negócio de chave, que é aquele negocinho coisa, sabe? Isso aqui eu não sei o que que é, não sei se dá pra comprar em algum lugar. Isso aqui é um elastiquinho, você pode pegar isso aqui, um exemplo. O que que tá fazendo, entendeu? Vou até mostrar pra vocês, eu vou pegar o... Gente, eu derrubei tudo! Pera aí, gente. Deixa eu organizar isso aqui. Olha aí o que eu derrubei. Vou usar... Ai, gente, eu tenho matéria pra fazer slime, eu vou fazer um vídeo pra fazer slime com vocês. Eu não sou muito mais fã de slime, não, gente. Eu só tenho slime comprados mesmo. Vou mostrar pra vocês um slime comprado. Eu tenho um... Uma, duas, três, cinco... Cinco slime comprados, que eu tudo isso comprei lá em Alagoinha. Só pra vocês verem, gente, com a Alagoinha, isso é top. Gente, me dá só um minuto que eu mostro direito pra vocês, tá? É que, infelizmente, a Joana é muito desastrada e acaba derrubando tudo. Vou botar assim, ó. Direitinho. Vou colocar a tesoura até em cima, assim. Aqui, ó, gente. Essa é a primeira slime. Eu não vou tocar, gente. É, só vou... Isso aqui é corda. Eu não tô conseguindo abrir a mesa, gente. Gente, eu consegui abrir, mas eu tô tudo marcado. Olha isso, gente. Isso aqui tem essas bolas. Que eu também fiz algumas stress balls. Que eu vou mostrar no próximo vídeo. Só lembrar, tá? Eu faço isso porque eu tenho alunia, gente. Desculpa o vídeo, gente. Eu fiquei mostrando, mas eu só vou mostrar aqui. Essa segunda slime, que já tá pouca, porque eu fiz na... Uma stress ball com slime. Também tem essa aqui, que ela é muito maravilhosa. A cor dela é magnífica. Vou colocar um pedaço pra vocês verem. Olha isso. É muito boa também. Também tem essa slime aqui. Muito boa. E a última, que foi a primeira que eu comprei, que foi a de logo. E isso, vamos continuar. Bom, gente, a função dele é você ficar virando assim, ó. Tem que ter prática pra fazer isso, gente, ó. Essa é a função dele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem o vídeo fazendo slime, a meta desse vídeo é... Três likes. Se vocês conseguirem bater três likes, eu faço esse vídeo. Deixa eu só colocar aqui, gente, que sujou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente, pra vocês.